Bem-vindo mais ao MMP Maravilha, hoje a gente vai jogar frutinha, aqui é para quinta antigas, um clássico, aqui é para quinta antigas, um clássico, aqui é para quinta antigas, aqui é para quinta antigas, aqui é para quinta antigas, o meu recorde é Duas e poucas, ufa, tem que bater meu refugio aí um cara, ufa, é a pia pia... A搞ida, tava indo bem para cialho... oi 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 e olá oi 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 a maqui e é isso que eu tava indo bem Ai, velho Porra, tava indo bem Zão, velho Vacilo, velho Vou tentar chegar nos 500 Ou no meu, né Quem sabe Ih, que já ia passar a minha mão Quase preciso, né Quase Quase Nossa, minha mão é chatona, velho A dissipação Camada Tá, desvelando 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 Poxa, velho Tá nervoso, velho Trama Bomba do caralho, velho Isso é muito legal Olha aqui, velho Olha aqui, velho Esse é o atleta, velho O atleta, velho Aí, velho Tá passando, velho Como tô indo bem, eu vacilo, velho ... ... ... ... ... ... ... Ah... Uh... Ah, púzio. Ah, púzio. Calma. Ah, púzio. 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 Ainda joga junto Ah, caneta Ainda joga junto Ah Chega até para o meu bater no rap É verdade Porra Eita, o deus chega acousou Ah, eu acho que é o Michael Jackson Kiwi Ah, meu pai do céu, não, 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 não. Pô, é, deve ser muito ruim. Ele tá gostando desse dia, assim. Não. Vou tentar a última vez. A última, a última, a última, a última. Porque tá foda. Vocês viram, rapaz, que a chuta não querem ser cortada. Mas a gente não quer ser cortada. vamos lá é fácil calma, agora vem bomba aí com você calma não, 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 não é? isso, isso mana, não, 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 é? ah, não, é? Ah, tô tomando com a lá. Pô, vai ver o curso de entrada. Vai nem aqui, tô tendo mais fácil. E essa foi a minha entrevista que conseguiu passar de 249, deixe aí nos comentários. Fui.